Existem três tipos de pessoas no mundo. Ovelhas, lobos e pastores. Algumas preferem acreditar que o mal não existe no mundo. E mesmo que o encontrassem, não saberiam como se proteger. São as ovelhas. Temos os predadores. Usam violência pra vitimizar os fracos. São os lobos. E aí tem aqueles que foram abençoados com o dom da agressão e a necessidade avassaladora de proteger o rebanho. Esses são de uma raça rara e vivem pra confrontar os lobos. São os pastores. Espera até você ver. Ver o quê? O que um homem pode fazer com o outro. Pai nosso. Que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Pai. Pai. A CIDADE NO BRASIL